Isso que é foda em Pereira, sou de maloca, vai! Bem que eu tô de feras e você, tá achando que todo dia é quinta aposta TBT No meio do nada eu fui te comer, essa favela dos maluco tá milionário então pode crer E agora deu minha hora de beber, tô fazendo mais um brinde porque eu tô joado de fazer We'rei mais uma de Dom Perrier, tô vivão vivendo e elas querendo do meu lado viver Pros brother veinho foi mó prazer, pra playboy foi tchau prazer e é outro tipo de prazer Cruzeiro de luxo tá mó lazer, ice na cabine, cinco gringas e eu nem sei o que dizer Só sei meu terceiro de agradecer, já fui humilhado, hoje exaltado, cansei de sofrer E tô vazio das garrafas pro alto, chacoalho e champanhe pra estourar Pra aquele que tá voando alto, recalque tô navegando no mar Então vai jogar as garrafas pro alto, chacoalho e champanhe pra estourar Pra aquele que tá voando alto, recalque tô navegando no mar Pra aquele que tá voando alto, recalque tô navegando no mar Pra aquele que tá voando alto, recalque tô navegando no mar Vem que eu tô de feras em você Tá achando que todo dia é quinta aposta TBT No meio do nada eu fui te comer, essa favela dos malucos tá milionário então pode crer E agora deu minha hora de beber Tô fazendo mais um brinde porque eu tô enjoado de fazer We'rei mais uma de Dom Perrier Tô vivão vivendo e elas querendo do meu lado viver Pros brother velhinho foi mó prazer Pra playboy foi tchau prazer e é outro tipo de prazer Cruzeiro de luxo tá mó lazer Ice na cabine, cinco gringas e eu nem sei o que dizer Só sei meu desenho de agradecer Já fui humilhado, hoje exaltado, cansei de sofrer Então vai joga as garrafas pro alto Chacoalha o champanhe pra estourar Pra aquele que tá voando alto Recalca que tô navegando no mar Então vai joga as garrafas pro alto Chacoalha o champanhe pra estourar Pra aquele que tá voando alto Recalca que tô navegando no mar Pra aquele que tá voando alto Recalca que tô navegando no mar Pra aquele que tá voando alto Recalca que tô navegando no mar Recalca que tô navegando no mar Só sei meu desenho de agradecer Já fui humilhado, hoje exaltado, cansei de sofrer Então vai joga as garrafas pro alto Chacoalha o champanhe pra estourar Pra aquele que tá voando alto Recalca que tô navegando no mar Então vai joga as garrafas pro alto Chacoalha o champanhe pra estourar Pra aquele que tá voando alto Recalca que tô navegando no mar Só vai joga as garrafas pro controlling Prótese de no mar